Por aí faz calor meu samba viajar Você diz por aqui o samba reclama Desde então por que não pede passagem Você vem e no verão tem luz na cidade Desenhou o compasso vazio Fecha os olhos, samba longe, arpoador Desenhou o compasso vazio Fecha os olhos, samba longe, arpoador Desenhou o sinal, que delícia a tua imagem No astral, carimbo, cara e coragem Tá legal, muito bom matar a saudade Afinal, é questão de velocidade Desenhou o compasso vazio Fecha os olhos, samba longe, arpoador Desenhou o compasso vazio Fecha os olhos, samba longe, arpoador Fecha os olhos, samba longe, arpoador Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri